Ela foi na minha casa de noite pra beber água Vai transar com sede até gozar essa desgraçada Vai transar com sede até gozar essa desgraçada Vai transar com sede até gozar essa desgraçada Ela me mamou de aparelho Foi na paz em um trancinho que ela fez daquele jeito Vai transar com sede até gozar essa desgraçada Vai transar com sede até gozar essa desgraçada Vai transar com sede até gozar essa desgraçada O pediu pra botar boca de pica de paruco foi pro adulto e tal Ela foi na minha casa de noite pra beber água Foi na minha casa de noite pra beber água Vai transar com sede até gozar essa desgraçada Vai transar com sede até gozar essa desgraçada Ela me mamou de aparelho Foi na paz em um trancinho que ela fez daquele jeito Vai transar com sede até gozar essa desgraçada O pediu pra botar boca de pica de paruco foi pro adulto e tal Vai transar com sede até gozar essa desgraçada O pediu pra botar boca de pica de paruco foi pro adulto e tal A CIDADE NO BRASIL